A CIDADE NO BRASIL Certos momentos na vida exigem que a gente reflita bastante antes de tomar uma decisão. A eleição para governador é um desses momentos. É hora de pensar sobre o futuro que você deseja para a sua família, sobre as mudanças que deseja para o Piauí. Se você quer que o Piauí continue como está, basta continuar votando nos mesmos candidatos de sempre, que já tiveram sua vez e que hoje repetem as mesmas promessas de ontem. Agora, se você quer um Piauí diferente, que seja respeitado em todo o país, que tenha mais empregos, mais saúde, segurança, a escola de tempo integral em todo o Estado, você precisa ter a coragem de mudar. Mudar para dar uma chance para o novo e votar num candidato com novas ideias, que tenha disposição, vontade de trabalhar, que não tenha outros interesses, que não tenha o rabo preso com ninguém. E candidato como este, você já deve saber, a gente só tem um. O Brasil está avisando, quer mudança, e o Piauí não pode ficar para trás. E tem mais uma coisa que você não pode esquecer. Zé Filho é o melhor candidato, o mais preparado para este novo tempo que vem por aí. Zé Filho, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Zé Filho, cadê você? Chegou, chegou o Zé, para mudar nossa história, o Piauí quer vitória e canção de perder. Chegou o Zé, para trazer mais emprego, para cuidar da saúde e da educação. Chegou o Zé, para plantar e colher, fazer tudo crescer e para dar solução. Chegou, chegou, chegou o Zé. Tema de hoje, novas empresas. Você sabe por que o Piauí é o estado mais pobre do Nordeste? Porque produz menos que os outros estados. Produz menos na indústria, nas empresas, na agricultura, e por aí vai. Com isso, o Piauí recolhe menos impostos e o governo tem menos dinheiro para investir no desenvolvimento. Para você entender melhor, veja só, a produção do Piauí é em torno de 22 bilhões de reais por ano. A do Maranhão é duas vezes mais. A do Ceará, mais de três vezes. E a de Pernambuco, quase cinco vezes mais. Uma vergonha para nós. A gente precisa virar esse jogo. O Piauí precisa crescer, e crescer muito. Ter mais indústrias, mais empresas, e fazer com que o governo federal repasse mais verbas e obras de peso. Obras importantes, e não essas migalhas, como hoje. A boa notícia é que o nosso governo já está fazendo a parte que nos cabe. Estamos de olho no governo federal. E já colocamos em ação um ambicioso plano de incentivo para trazer novas empresas. E que já está dando resultados. Dá uma chance para o Zé. Zé Filho, governador. Zé Filho traz 16 novas empresas para o Piauí. Com apenas alguns meses de governo, Zé Filho assinou incentivos para a implantação de 16 novas empresas e a ampliação de outras quatro. Total de investimentos 4 bilhões e 200 milhões de reais. Empregos diretos e indiretos, 10 mil novas vagas. Esta é a planilha do governo do Estado. Aqui está a relação das 16 empresas que estão chegando e das quatro que serão ampliadas. As empresas, os empregos a serem criados, os investimentos. Floriano, 240 quilômetros de Teresina. Este é o endereço do Laboratório Sobral, indústria farmacêutica centenária. Uma das empresas beneficiadas pelo incentivo fiscal na gestão de Zé Filho. Aqui trabalham 350 pessoas. E esse número vai mais que duplicar com a expansão dos negócios. Os incentivos vão ajudar na construção da filial de Teresina, que produzirá o dobro da matriz em Floriano. Serão 24 mil metros quadrados de área construída para receber o investimento. O governador Zé Filho, ao longo da sua carreira de empresário, ele vem demonstrando total apoio à indústria piauiense. A Rota do Desenvolvimento também se abriu para esta indústria de brita e construções, localizada na cidade de Monsenhor Gil, a 65 quilômetros da capital. 600 metros cúbicos de brita são produzidos por dia. Mais de 100 empregos diretos. E daqui para frente, o futuro é ainda mais promissor. Já estamos pensando em aumentar a nossa indústria. Antes a gente não pensava nisso. A força do governo atual foi muito importante para que isso pudesse se tornar realidade para nós. Zé Filho sabe fazer. Essa é a diferença. Chegou, chegou, chegou o Zé! Plano de governo, novas empresas. Zé Filho está fazendo. Já viabilizou 16 novas empresas e a ampliação de outras quatro. Pressiona o governo federal por mais recursos e obras de peso. Assim fica bom. E Zé Filho também sabe onde quer chegar. Essa é outra diferença. Novas empresas. Zé Filho vai fazer. Forte plano de atração de novas empresas. Estimular o aumento da produção das empresas já instaladas. Plano de apoio ao micro e o pequeno empresário. Pode ter certeza que ele vai fazer. Fui presidente da FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Piauí. Minha origem é da iniciativa privada. Eu conheço a cabeça do empresário. Sei como ele pensa e o que precisa para investir seu dinheiro com segurança. Por isso, a chegada dessas novas empresas é só o começo. Vem muito mais por aí. Pode confiar. Dá uma chance para o Zé. Zé Filho, governador. Dizem que o Piauí não cresce porque tem poucas indústrias. E que tem poucas indústrias porque não cresce. Agora essa história vai acabar. Para você ter uma ideia, o mercado consumidor que tem na região de Teresina é de 6 milhões de consumidores. Os mais de 3 milhões de piauienses e outros 3 milhões de maranhenses, principalmente, que buscam os serviços de saúde e de educação na nossa capital. Mais empresas significam mais e melhores empregos. significam melhores salários, mais dinheiro no comércio, mais impostos para os governos, mais investimentos para o povo. É isso que a gente quer. Zé Filho, governador. Silvio Mendes vice para mudar nossa história. Zé Filho vai trabalhar para o Piauí crescer, para ficar mais forte. Competência para isso? Garanto que ele tem. Teresina precisa de grandes obras do governo para melhorar o trânsito e diminuir os congestionamentos. Com Zé Filho, tudo vai ficar mais fácil. Diário de Campanha. Chegou o Zé para olhar pela gente e essa gente decente que cansou. O Piauí está fechado com o Zé Filho e Silvio Mendes. Do litoral ao sertão, de norte a sul, os piauienses abraçaram a campanha cheios de esperança num futuro melhor para o Piauí. C'est Zé Kê! Chegou o Zé!